...de Brasília. Até já. O despreparo do sistema de saúde para atender pacientes obesos fez uma vítima na capital. Vitor tentou atendimento em seis hospitais e nenhum tinha vaga ou equipamento para tratar o jovem, que pesava cerca de 200 quilos. A mãe se desesperou vendo o filho morrer na porta do Hospital Geral de Taipas. O governo do estado disse que vai apurar o que aconteceu. Enquanto isso, a família vai enterrar Vitor amanhã em Franco da Rocha. Um homem foi libertado hoje pela polícia depois que os sequestradores foram flagrados usando o cartão de crédito dele. O comércio caprichou nos descontos para tentar melhorar o movimento tradicionalmente fraco de janeiro. Em três horas, vendemos 20% a mais do que o ano passado. Um decreto da Prefeitura da capital proíbe o transporte de passageiros em motos. E em mais uma reportagem especial, você vai ver o que mudou em 40 anos na maneira de a população se deslocar por São Paulo. É agora, aqui no SP2. Muito boa noite pra você. A falta de atendimento adequado na área da saúde fez mais uma vítima. Vitor Marcos de Oliveira, de 25 anos, era obeso. Passou mal e foi atendido numa UPA. Como o caso era mais grave, ele precisava ir para um hospital. Tentaram em seis, mas nenhum tinha vaga ou equipamento adequado para obesos. Depois de esperar por quatro horas dentro de uma ambulância, Vitor teve três paradas cardíacas e morreu no Hospital Geral de Taipas, em frente. Vitor deixa mãe, irmã, sobrinhos, mulher e uma imensa sensação de revolta. Essas são as últimas imagens de Vitor Augusto Marques da Silva de Oliveira, 25 anos, antes de conseguir finalmente ser aceito em um hospital público, o Hospital Geral de Taipas. Um grupo de bombeiros, policiais militares, enfermeiros e voluntários ajuda a atirar o rapaz, que pesava 250 quilos, da ambulância, onde ele ficou por pelo menos quatro horas esperando uma vaga. A mãe grita, tentando dar apoio ao rapaz. Você conseguiu, filho! Meia hora depois, após várias tentativas de reanimação, os médicos confirmaram a morte de Vitor. Todo esse drama começou muito antes. Vitor chegou à UPA de Perus no dia 4 com dores nas pernas. Os médicos constataram que ele precisava de internação urgente em unidade especializada. Mas pelo menos seis hospitais consultados pelo Sistema de Regulação de Leitos da capital, três municipais e três estaduais, recusaram a transferência do paciente, ou por superlotação ou por falta de equipamentos necessários para pacientes obesos. Ontem ele foi aceito por uma médica do Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Mas quando a ambulância chegou ao Cachoeirinha, a equipe de plantão disse que não tinha equipamentos para receber o paciente. A mãe se desesperou. Aqui o nome do hospital, Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Meu filho tá aqui na ambulância. Eu tô pedindo por socorro, me ajuda, povo! Do Hospital da Cachoeirinha, Vitor foi mandado de volta para a UPA de Perus, que o encaminhou para o Hospital Geral de Taipas, do governo do estado. Nesse vai e vem, Vitor percorreu 53 quilômetros na ambulância. Durante todo o tempo, a ventilação foi feita assim, manualmente. Na porta do Taipas, a mãe voltou a pedir socorro. Gente, me ajuda! Me ajuda! Por favor, socorro! Ele tá aqui, gente! Até que finalmente ele conseguiu o atendimento. Mas já era tarde. Foi negligenciado. Meu filho foi. Meu filho ficou num assoalho, isso eu nunca vou esquecer. Meu filho morreu em cima de um assoalho. Ele não teve jeito de morrer em cima de um colchão. Eu conversei com o diretor de hospitais do governo do estado. Ele disse que houve um erro do hospital da Cachoeirinha ao aceitar receber Vitor sem ter equipamentos para atendê-lo. Eu pergunto se não era possível pelo menos estabilizar o rapaz para depois encaminhá-lo para outro local. Pelos elementos que eu disponho, eu não posso inferir sobre o comportamento e a decisão que tomou a autoridade médica naquele momento. Pode ser que poderiam ter feito isso? Não sei. Eu não sei julgar, porque o equipamento, eles não dispõem do equipamento para atender o paciente naquele peso e que saiu da origem com pedido para um exame de imagem num equipamento que a unidade não dispunha. Então, assim, eu não sei qual que foram, e nós estamos apurando isso ainda, o motivo por que não acolheram. Desde 2006, a taxa de obesidade vem crescendo entre a população paulista e hoje já passou de 20%, o dobro de quando começou a ser registrada. Isso traz novos desafios para o atendimento à população, diz o endocrinologista Márcio Mancini, para que o sofrimento da família de Vitor não se repita. Fazer uma tomografia num paciente com obesidade, muitas vezes já tem um limite de peso. Entubar um paciente com obesidade, muitas vezes você precisa de um anestesista. Um médico com menos experiência não consegue entubar um paciente. Então, os exames radiológicos, o ultrassom, até mesmo o raio-x simples, já pode ter dificuldade diante de um paciente com obesidade. O Vitor era um menino cheio de sonhos, um menino muito amoroso, um menino que corria por todos. Meus filhos estavam tão apegados a ele que eu não sei nem o que eu faço, porque ontem a minha filha Emanuele, ela olhou para a minha cara e falou, mãe, cadê o tio Tuto? Jiba Bergamin, que você viu, fez essa reportagem, ele está agora no IML Central, para onde o corpo de Vitor foi levado. Jiba, boa noite, a família já conseguiu a liberação? Muito boa noite, Bunei, para você que está com a gente. Conseguiu, sim. O corpo saiu daqui por volta das quatro, quatro e meia da tarde, chegou até Franco da Rocha, perdão, às seis da tarde. Ele será velado durante toda a noite e será enterrado amanhã mesmo na cidade onde o Vitor vivia e trabalhava. O Vitor era um menino de 25 anos, e chamo de menino porque ele era muito jovem, e se casou muito jovem, com 15 anos, segundo a irmã me contou agora há pouco. Trabalhador, eles tinham um comércio de rua, a família dele, a mãe dele, a irmã, todos trabalhavam vendendo bolos, pães, café, bem na frente de um presídio em Franco da Rocha. Família de trabalhadores, de periferia, gente batalhadora, que enfrenta esse drama, que é o drama da obesidade, que a gente falou na reportagem. O Vitor lutava contra esse problema, é uma doença, e depende de muitos cuidados, cuidados os quais não foram necessários para que ele estivesse vivo hoje. Inclusive, um desses seis hospitais que a gente falou, e que ele poderia ter sido levado, mas não havia vaga, era o do Mandaki. O Mandaki é um hospital que é uma referência para o atendimento para esse tipo de paciente. A família disse para a gente que o Vitor lutava contra a obesidade já fazia tempo, ele estava pesando mais de 200 quilos, ou seja, unidade tinha para atendê-lo, mas não no momento em que ele precisava. Eu volto com você, Brunier. É muito lamentável, né? Obrigado, viu, Giba? A Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe da UPA mandou o Vitor para o da Vila Lomba Cachoeirinha porque a vaga havia sido cedida. Mas, quando a ambulância chegou lá, o paciente não foi admitido, como a gente viu na reportagem. E a Secretaria Municipal da Saúde disse ainda que mandou para o Hospital Geral de Taipas porque essa era a unidade de referência. A Secretaria lamentou a morte e disse que a equipe da UPA Perus deu toda a assistência. Pois é, o Hospital Referência acabou morrendo na porta do hospital. Um farmacêutico foi libertado do cativeiro em Pirituba, na zona norte da capital, depois que dois suspeitos foram presos fazendo compras com o cartão dele. O Renato Biasi tem as informações sobre esse caso para a gente. Renato, boa noite. Oi, Burnê, boa noite a você e a todos que nos acompanham. O farmacêutico de 28 anos saía de carro do aeroporto de Guarulhos. Tinha acabado de sair quando sofreu uma batida na traseira. Ele saiu do carro para ver o que tinha acontecido e no carro de trás estavam os assaltantes que anunciaram o assalto e levaram ele para o cativeiro. Horas mais tarde, de madrugada, policiais militares faziam ronda na zona norte da capital. Descobriram que dois rapazes tinham feito uma compra numa adega lá em Pirituba, na zona norte, e usavam o cartão da vítima, que estava sequestrada. Levaram os dois para a delegacia e lá ficou mais fácil comprovar que o nome do que estava no...